O novo decreto estabelece que crianças menores de 12 anos estão com acesso restrito ao comércio. As mesmas já não estão frequentando as escolas ou creches. A medida tem como objetivo o enfrentamento ao coronavírus. Entenda como agir com as crianças nessa quarentena. Se para o adulto essa fase de isolamento está complicada, para a criança que ainda não tem condições cognitivas e um cérebro tão bem elaborado quanto o de adulto, está cada vez pior. Até porque a criança tem muita energia e precisa caminhar, precisa correr, precisa brincar, precisa estar em contato com outras crianças e com outras pessoas. E com o isolamento isso acaba interferindo diretamente nessas habilidades. Pois não podemos dispor dessas condições para que as crianças consigam canalizar ou gastar um pouco dessas energias. Então é importante que os pais tenham muita criatividade em casa para ofertar brincadeiras e lúdicos que vão canalizar esse nível de ansiedade. A psicóloga orienta uma constância na rotina das crianças. Isso ajuda elas a manterem o foco e a calma. A criança tem um horário de acordar, às vezes não aquele horário rígido, quando tinha aula, mas que ela precisa ter um horário para acordar. Muitas crianças estão dispondo de outras alimentações e não estão cumprindo as três refeições, que são extremamente necessárias. E depois, quando tudo isso acabar, fica mais difícil para voltar à rotina normal. Tendo também a rotina de estudo, porque muitas escolas estão encaminhando atividades e é importante serem feitas. E é interessante que seja no horário que essa criança estaria na escola para não perder essa rotina. É de importância que os pais cuidem da sua saúde mental também, mas cuidado com as atividades que é usada para entreter as crianças, para que possa ter um tempo vago, pois podem ser expostas a conteúdos prejudiciais. Muitas coisas estão sendo organizadas, pois às vezes não está trabalhando, às vezes está trabalhando em horário reduzido, cai o faturamento financeiro. Então, várias condições estão proporcionando uma desordem emocional. Cuidar muito com o conteúdo digital. As crianças estão tendo aulas online, muitas delas, mas é importante que seja utilizado esse recurso para ganho de conhecimento e não para criar maus hábitos nas crianças. Vamos colocar o horário para o uso de tela. As crianças, quanto mais tela, mais ansiosos ficam, pois fica muito tempo sentado, sem querer. A luz da tela também acaba deixando a criança mais em hiperfoco. Então, vamos cuidar também com o noticiário. Como eu disse, as crianças ainda não têm um cognitivo tão bom para identificar e separar muitas informações. Então, hoje a mídia está trabalhando muito em cima dessa nova doença que está surgindo e vários aspectos negativos que podem acometer as pessoas.